Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Nesta terça-feira, dia 29 de agosto, o Bernardo Souza chegou em casa e a Bruna Gomes fez uma surpresa pra ele. Antes de verem como foi, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada! Confiram a seguir! E quadrado? Ou é a invenção? Eu vou colocar ali pra ver se vai dar certo. Não tem mistério também, né? Eu sei que eu sou um perigo, mas é o que tá aqui, né? Não há mistério nenhum. Mentira que a gente teve a mesma ideia! Olha! É um ovo quadrado! É um ovo quadrado, mas não deu certo! Mentira que a gente teve a mesma ideia! Olha! É um ovo quadrado! Não, eu sou esse pagode na rua! É um ovo quadrado, mas não deu certo! E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal!